Ai, meu Deus! Cadê? Cadê? Abre logo! Mano do céu, atualizou, velho. Atualizou, vocês estão vendo aqui. Não acredito, meu Deus do céu. Hoje eu estou o dia inteiro esperando por essa porcaria aqui. E meu amigo, né? O título White, Spanish, Pink, Deep... Nossa senhora, peguei... Olha, tem animação agora. Caramba, mano, mudou muito. Eita, pega! Que... Tá meio estranho isso aqui, mano. Oxi! Gente, o Blox... Mano, isso aqui não é Blox Fruits, não, mano. Tá esquisito, velho. Que que é isso? Mano, que jogo é esse? Não é nada do que eu conheço. Deixa eu ver o dash. Olha! Mano do céu, o que que tá acontecendo, cara? Pera aí. Tá, até agora tem aqui o grupo. O home? O que que seria o home? Ah, eu teleporto pro meu spawn? Nossa, que legal. Depois de 28 segundos, menu. Agora a gente tem os itens. Nossa, mano. Tem a foto de todos os itens. Não acredito. Caramba, mano. Nossa, mano. Meu Deus. Já tô vendo. Nossa senhora. Meu Deus, mano. Valeu muito a pena eu ter esperado isso aqui. Caramba, mano. Tá, deixa eu ver aqui mais o que tem. Nossa, não tô crendo nisso, não. Eu vou falar com o Nicolas. Cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus do céu. Mano, eu não tô acreditando no que realmente tá acontecendo. Velho. Meu Deus do céu. Mano. Tá, que tá esquisito, tá. Mas, né? Isso aí depois a gente se acostuma. Olha a animação. Meu Deus. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Tá pufado. O que que tá... Tá. O estilo de luta parece que o Electric Clown não mudou nada. Beleza. Meu Deus do céu. Tá aí esse cara aqui. Torti? Olá. Eu resetei minha raça sem querer. Eita, acabei de pegar a Minky. Que doideira. Eu esqueci, mano. Que ali ele reseta a raça. Ainda bem que eu peguei o Minky, né? Deixa eu ver aqui na loja. Cadê? Nossa, ali é o... Mano, os caras colocaram a mais cara, velho. Vão se lascar, mano. Vão se lascar. Isso aí não se faz nem com o inimigo. Cadê esse Nicolas que até hoje não apareceu na vida? Vou girar uma fruta pra ver se dá sorte. Eita. Caramba. Nicolas do céu. O que que a gente tá jogando aqui, mano? Que eu não tô entendendo nada. Eu também não faço a minha ideia. Olha, olha. Já viu isso daqui, ó? O que? Meu rabinho, meu rabinho. Ó o meu também. Ó o meu TP. Ó o dash, hein? Caraca. É, eu já vi o pulo, ó. Ó, ó, ó. Tom, homem. Tom. Não, agora o pulo você vai mó longe. Olha isso aqui. Ó. Ó o infinito e além. E quem foi skypeando? Vai pra onde? Não sei. Até Marte? Ó, ativei minha habilidade, ó. Zuuu. Pera aí. Ué, que louco. Cara. Tá totalmente diferente tudo. Tá muito, muito estranho. Bom, mas o negócio é o seguinte, Nicolas. Você já viu uma coisa? O quê? Cadê o baú? Não, é só você clicar em menu ali e vai em itens. Mano, eu tô vendo... É assim, ó. Mas que é isso? Eu tô vendo todas as frutas agora. Pera aí, mano. Meu Deus do céu. Pera aí. Eu vou jogar... Caraca. Eu vou jogar isso aqui quietinho aqui agora no canto. Material. Olha a fruta dropada, Nicolas. Cadê? Que fruta é essa? É a love. Caraca, calma aí. Eu vou comprar a minha. Calma aí. Segura, segura. Relaxa o coração. Mano, olha a fruta da massa. Nossa. Fruta da areia. Fruta da areia. Ó. Caraca, que louco. Olha. Dropa aí pra mim. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa. Trava a tela. Trava a tela pra você ver. Ah, agora mudou. É diferente. Olha. Nossa, você tá muito bonito. Caraca, é itens. Calma aí. Status. É, eu já não tô mais lá ver o máximo. E tipo assim, se eu peguei, dropei uma fruta dessa. Aí eu quero pegar outra aqui, por exemplo. Nossa, eu tenho ectoplasma. Eu tenho quente. Nossa, eu tenho um monte de coisa aqui. Que legal. É... Deixa eu ver agora o seguinte. Mas pra guardar essas frutas, como é que guarda agora também? Não, então. É isso que eu quero testar agora. Ó, eu tenho... É... Eu vou pegar uma fruta aqui. Pera aí, deixa eu pegar uma fruta. Uma fruta que seja baratinha. Que eu não vou... Ó, deixa eu... Também vou pegar a minha aqui. Ó, fruta dos giros. Um de storage. Tá, peguei. Tirei ela da mochila. Tá aqui na minha mão. E agora eu vou tentar guardar ela. Será que eu consigo guardar? Pera aí. Pera aí. Olha a fruta. Pera aí. Ah, você clica nela e você clica em story. Uh, que da hora. Calma aí. Itens... Eu não entendi. Não, você tem que pegar ela na mão, clicar pra comer e daí você vai clicar em story. Ah, agora tem mais uma opção. Deixa eu ver se tem como eu... Ah, eu não posso desequipar mais do que uma fruta na mão. Caramba. Eu não tô conseguindo... Não tô conseguindo guardar ela. Não, você clica pra comer e clica em story. Então, eu apertei em comer. A última opção, correto? Não vai. Pera aí, deixa eu ver se é a última. Não, é a penúltima. Não, a última opção eu tô falando porque tem esquece e o story. Então, talvez seja porque você já tem a fumaça demais, não é? Não, isso daqui é a mola. Ela já tá lá. Nossa, isso é a mola? Aham. Eu já tenho um... Eu só tô com uma agora. Isso daqui era pra ser a segunda. Oxi, então... Eu não consigo mais guardar. Não sei, era pra tá guardando. Bom, vamos fazer o seguinte, Nicolas. Vamos ver todas as frutas. Pera aí, ó. Nossa, agora as frutas tem cor. Tem cor, tipo... Ó, se liga. Eu... Pera. A bomba mudou de preço? Mudou? É assim que comeu ela, padrão. Não, ela custou 80 agora. Ela não é a pior. A pior é aquilo. Não, ela tá com mais habilidade. Ela tá com mais habilidade. Ó, 1, 50, 75, 125 e 25. Que? Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? Mudou o preço de mais alguma? Mudou tudo, pelo que eu tô vendo aqui. Tá, bom. Ó, Nicolas, eu não sei se você tem todas as frutas. Mas, ó, vamos começar. Ó, essa daqui é aquilo. Não sei se você já tem. Olha aqui como é que ela ficou. Cadê? Nossa, ficou... Ficou meio feia. Ficou... E ficou um trambolho. Olha o tamanho disso. Tá, vou voltar aqui de volta. Vamos, coloca em primeira pessoa. Eu consigo ficar vendo minha orelha. Não sei se era pra isso acontecer. Ah, provavelmente não. Bom, vamos lá. Agora tem essa daqui que eu já tinha pegado. Essa daqui é a... Spin? Eu acho que é Spin. Eu não tô conseguindo guardar minha fruta. Eu tô ficando agoniado já. Acho que é o destino pra você comer a mola. Eu não. Pera aí. Calma aí. Eu vou reiniciar. Eu vou fazer um teste. Você viu? Eita! Você viu? Ó, ressurgido na... Nossa Senhora! Ó, deixa eu fazer um teste. Será que, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o One Store, peguei a mola, dropa no chão? Não, ela não vai pro chão. Não, não dropa. Não dropa. Calma aí. Aí eu vou pegar a Cortes agora. Peguei. Espero que eu consiga guardar depois. Mas só... Ó! Ué, olha. Ela é literalmente cortada, ué. Ah, eu não posso soltar, tá? Da Story. Aí, deixa eu ver. Ela é literalmente cortada. Caramba! Que da hora! Essa daí é qual? A do Cortes que você falou? Aham. A Chopin. E essa daqui é a fumaça. João, eu não consigo guardar nada. Você não consegue guardar nenhuma fruta. Nenhuma. Mano, você tá... Ó, da Story. Está o range of failure. Será que parece pro lado de fora? Não sei. Então, acho que você tá buguês. Que sentido. Não, 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 não. E eu vou fazer o que agora? Não sei, mano. Toma cuidado pra você não perder as frutas. Ó, pelo que eu tô vendo... Pelo que eu tô vendo... Ó, 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 espinho. Ó, mas a gente vai ficar se matando, doido? Eu vou tentar pegar uma espada agora. Cadê? Cadê espinho? Olha aqui. Ela toda picadinha. Nossa! Nossa, ó, ficou interessante ela. Ficou bonita. Não, ficou... Caraca, tá muito bonita as frutas. Não, as frutas tá outras coisas. Pera aí, deixa eu colocar aqui de volta. Vamos ver. Ó, ó, a Flame. Ó, a Flame. Ó, pegaram fogo! O que é isso? Ó, a Flame ficou bonita. Ficou, ficou. Tá bonitona. Vou guardar, vou guardar. Vamos pra próxima que eu quero ver todas. Ih, rá! Cara, ó, essa daqui, a Falcon. Nossa, a Falcon tá diferentona, olha. Ih, rapaz, cadê a textura dela? Ah, apareceu. É. É, tá muito diferente mesmo. Tem até meio que uma asa no local lá, lá no topinho. Não, tá mais bonita, mas concorda comigo que as... Tem mais bonita. É que eu acho que eles capricharam mais nas míticas. Mano, o que eu tô curioso é pra ver essa daqui, Nicolas. Olha essa daqui. Ah, é que sim. Caraca. Eu achei que teria animação nela, fiquei triste. Eu também teria. Eu pensei que ia sair um gelinho. Tá, tá, tá. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima aqui. A areia a gente já viu. E essa daqui? Tenta adivinhar que fruta é essa. Shoundown ou Dark? É a Dark, mano. Olha que louco. Caraca. Mas eu jurava que era Shoundown, viu? Ó, tipo assim, não tem nada a ver com a fruta do Blocks Fruits. Porque aí a Miami no Mi é diferente. Ah, a One Piece. Porque aí a Miami no Mi é bem diferente. Ah, mas eu acho que é melhor ter o padrão deles do que o padrão do jogo. E essa aqui? Poxa, eles vão entender como negar qual é a Revive, né? A do Broker. É, exatamente. Caramba, mano. Que doideira. Pera aí, vou devolver, vou devolver. Eu tô triste que eu não consigo guardar minhas frutas. Ó, cara, agora... Sabe o que é o pior? Que agora como é que a gente trola os outros falando que a fruta é... Olha essa, adivinha? Essa é a Diamond, não tem nem o que falar. A Diamond ficou bonita? Não, vamos pra próxima. Ficou. Vamos pra próxima que tem muita fruta pra ver. Mano, só do tempo de eu ficar voltando elas aqui, demora. Bom, olha essa daqui agora. Nicolas! Eita, João, que fruta é essa? É a Light, ela brilha, ó. Olha aqui, olha aqui, perto da parede, ó. Ah, é que talvez... Caraca! Não, eu consigo ver, eu consigo ver. Que louco! Ó, ela ficou bonitona, gostei, gostei. Ela faz honrar o nome. A Love, a gente já viu que tá ali no chão. E essa daqui? É daí, não tem nem como errar. Ah, mano! A borracha... Você tá vendo ela mexendo? Essa ficou muito boa. Essa ficou muito, muito boa. Eu acho que eles vão colocar animação em todas, mas, mano, eu acho que pelo fato do pessoal ficar apressando, não deu pra eles fazerem tudo certinho, tá ligado? Mesmo assim, já tá muito louco. Mas eu preferia também que já fosse tudo de uma vez. Mesmo assim, eu que não vou reclamar. Essa daí... É a barreira, a barreira. É a barreira? É. Ela ficou meio pegada, parece. Ficou. Eu não sei se daí era pra dar efeito de barreira, mas ficou esquisito. E uma coisa que eu tava vendo, Nicolas, tipo assim, eu tava dando uma olhada nas updates, nas coisas, diz que agora, tipo, os boss vão dropar uns itens que tu vai conseguir, tipo assim, uns material que tu vai conseguir melhorar os teus itens. Tipo assim, tu vai... É tipo Minecraft, imagina que tu vai pegar um encantamento e colocar no negócio, entendeu? Aham. Mas você imagina... Olha, eu tava conseguindo... O que eu acabei percebendo? Não tem... Você não consegue pegar um item no inventário. Você equipa direto. Pô, e o casaco, ó, agora. Ah, melhor assim, porque antes tinha aquele... Ué, por que você tá andando durinho, assim? É porque eu botei pra não correr. Ó. Olha, olha, olha aqui, olha aqui o... Essa aí é a magma? Aham. Caraca, porque a magma também ficou bonitona. Tá. Ué, essas frutas são muito bonitas. Tá, agora... Quero ver... Quero ver... Agora o negócio vai ser diferente. E essa daqui? Essa aí é a Rumble. Não, essa é a Quake. É a Qu... Não, a Quake é amarelinha. É a Quake, mano, é a Quake. E a Rumble é qual? E essa daqui? Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Nossa! Essa aqui... Nossa, que negócio louco! É a Venom, é a Venom. Não, é a do Flamingo, não. Eu não tenho a Venom pra te mostrar. Ah, eu tenho, mas se eu pegar agora, como é que eu faço? Ah, e é bom você testar com uma fruta que tu não é... Eu já testei com várias, que eu tenho duas, mas não vai. Cara... Mas daí é a Fênix. Mano, que negócio lindo, velho! Ó, peguei de novo. Peguei a fumaça. Tô vindo aqui, ó. Starrant. Agora foi, agora foi! Tá, peraí, peraí. Deixa eu terminar de mostrar as minhas. E aí eu te... E daí você me mostra as suas que a gente mudou. Tá indo! Ó, vou te mostrar só agora as... As lendárias, terminar de mostrar as lendárias e as místicas, porque agora eles... Realmente intitulou, tipo assim, ó. E essa daqui? Essa é a Rumble. Se não for a Rumble, eu desisto. Essa é a Rumble. E agora, Nicolas, vem sabe qual? A mística. Conhece essa daqui? Gravidade. Essa daí é a gravidade, ó. O negocinho girando. É gravidade. Se não for gravidade, eu desisto. Acabou tudo. Exatamente. E essa... Mano, o Blocksplit tá muito mais top. Você tá doido? E essa daqui? Poxa. Essa daí é a Massadougue. Que da hora! Mano, eu amo esse jogo, velho! Fica, a prata, a prata. E essa daqui? Dragão, dragão, dragão. Essa daí é a Shandong. A Shadow, boa. É a Shadow, Shandong. Acertou, acertou. Ó, e essa daqui? Essa qual? Essa é... Ué. A Control. É. Agora a minha última, minha última, minha última. Depois eu quero ver as suas, hein? Dragão, 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 dragão. Que isso? Cara, ela é muito bonita, mas esse verde aqui matou ela. É, dá pra colocar uma coisinha mais legal. Acho que até o vermelho ficaria mais chamativo, mas eu ainda achei muito louco. Agora eu quero ver as suas que eu não mostrei. Vai, mostra aí. Tá, peraí. Qual era mesmo? O que faltou? Você mostrou essa, mostrou... Cara, ó... Tu não tem a pata, né? Não tem a pata. Não, eu não tenho a pata. Deixa eu ver, ó. Eu não tenho a pata, não tenho a Venom. Ah, sou... E são essas. E a Buda. É, e a Buda. Vai, mostrei, mostrei, mostrei. A pata. Ah, tu também não entende a barreira, não, né? Eu te mostrei a barreira. É, eu mostrei. Ah, é mesmo. É porque aqui tá diferente. Dentro do... Ai, calma aí. Deixa eu guardar ela. Foi. Ó, agora eu tô conseguindo guardar. Que alegria. Calma aí, ó. Vou pegar ela. Cadê? Pronto. Primeiro essa. Ó, ó, ó. Tombly. Peraí que tá carregando. Nossa, a Buda. Cara, eu tinha visto que... Ela tá bugada ainda. Eu... É porque, tipo... Pelo que eu tinha visto, quando os caras falaram, tu ia segurar ela por cima, tá ligado? Tu ia segurar no cabinho aí. Como se fosse uma lanterna, sabe? Aquelas... Então... Só que eu acho que... Será que não deu tempo de fazer? Não sei. Não duvido. Bom. Calma aqui. Eu guardei. Deixa eu pegar a próxima. A próxima eu já vou mostrar a Fênix. Aqui, ó. A pata é... Ó. Esperava um pouquinho mais, mas ficou legal sim. Ficou bonita. Ficou legal, mas esperava mais, que nem você falou. Vai, vai, vai. Calma aí, calma aí. Já guardei. Eu quero ver. Eu quero ver a... Mostra a Soul, ó. Deixa a Venom por último. Mostra a Soul, ou você não tem a Soul? A Soul tem. Eu quero ver a Soul agora? Aham. Ah, ela... Ela, eu lembro. Lembro dela. Só quero ver se vai ter animação. Tombly. Eita, mano! Ela ficou bonita. Peraí, deixa eu ver. Ficou chave que nem eu. Ó. Agora eu quero ver a Venom. Mostra a Venom. Venom, 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 Venom. Calma aí, deixa eu guardar ela que eu esqueci. Nossa, eu já vi a Venom. Não, mas você não viu ela na mão. É muito feia. É, mas ó, ó, ó. Tombly. Tombly. Nossa, olha a cabeça do dragão lá em cima, João. Mano, caramba, é verdade. Que da hora, mano. Meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Não, não, não. Você sabe o que a gente precisa fazer agora, né? Comei todas. Não, a gente precisa ir atrás de despertar uma, né? Partiu. Partiu. Partiu.